Oi gente, bom dia! Hoje eu parei aqui o carro pra conversar um pouquinho com vocês porque o vlog de hoje é muito, muito, muito diferente porque eu tô indo num lugar pra fazer uma transformação, exatamente eu já tem um tempo que eu tava enjoada um pouco da cor do meu cabelo sabe quando você olha assim, não tá do jeito que você quer? e eu sempre fui loira, assim, a minha vida inteira e eu conheci uma amiga que ela é cabeleireira e ela é visagista e a proposta de hoje vai ser a gente fazer uma transformação radical e gente, eu tô muito nervosa, assim, eu tô realmente apreensiva porque a minha vida toda eu fui loira, meu marido gosta de mim loira e eu não sei ainda pra que cor que a gente vai mudar o cabelo se vai ser mesmo pro loiro ou se vai ser pra uma outra cor, enfim mas vocês vão vir junto comigo pra essa transformação e eu vou filmar a reação do Cláudio e foi muito engraçado porque eu falei pra ele amor, eu tô indo num salão pra uma visagista ver qual cor combina com o meu cabelo e tal aí ele falou assim, não, tudo bem mudando pra roxo, nem rosa, nem vermelho, tá bom então, eu não sei pra que cor que a gente vai mudar o cabelo e se a gente vai mudar pra outra cor eu só sei que hoje a proposta é a gente fazer uma mega de uma transformação porque eu tô numa fase de vida, assim, que eu tô com vontade de mudar, sabe? eu tô com vontade de mudar a cor do meu cabelo eu não sei, parece que alguma coisa dentro de mim mudou nos últimos anos e eu tô querendo expressar isso no meu visual, sabe? eu tô querendo mudar mesmo eu espero que vocês gostem então, vamos comigo pra essa transformação e vamos ver quem é que acerta a cor que eu vou transformar meu cabelo então, vamos lá? gente, estou com medo tô sentada aqui já pra gente fazer a cor por enquanto não vou dizer qual vai ser vamos ver se vocês vão adivinhar até o final do vídeo e... a Paloma tá aqui já preparando tá preparando a cor, né? gente, esse aqui é o Ícaro e o Ícaro, você faz coloração também? faço, faço sim seja bem-vindo acompanha o vídeo aí oi pessoal, eu sou o Murilo também trabalho com cor vai ser bem legal a transformação eles estão mais animados que eu, eu acho eu tô mais com medo, né? mas eles estão me garantindo, gente que vai ser maravilhoso então, vamos lá eu vou mostrar pra vocês, então, um pouquinho do processo como vai ser enfim, vamos lá são quantas horas? umas três, mais ou menos? isso demora um pouquinho mas é, tem que ser, né? pra ficar bom tem que demorar um pouquinho mesmo então, vamos lá e aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será que eles vão gostar? Eu tô amando, sério. Olha esse cabelo, gente. Olha o brilho desse cabelo. Fecha o olho. Tá fechado? Tá fechado. Tá fechado. Tá fechado. Tá fechado. Tá fechado. Não gostou, amor? Estranha, amor? Estranha, amor. Não gostou, amor, amor. Não gostou. Não gostou, amor. Não gostou, filha? Não gostou? Ficou bonito, filha? Vem cá, filha. Por favor. Mamãe. Não, tá legal. Pode falar a verdade, amor. Não, tá legal. Tá legal, não tá, não. Tá legal. Mas eu não esperava você. Não esperava, né? Chocou? Não, não chocou. Mamãe. Oi, gente. Tô tão empolgada com o novo look desse cabelo aqui que eu fui fazer uma make diferente, sabe? Pra ver como é que fica. E pra terminar esse vídeo aqui pra vocês, vocês viram que a reação do Claudio foi muito engraçada, gente. Ele ficou em choque. Ele ficou, tipo, sem reação. Ele não tinha reação, foi muito engraçado. Aí eu parei de filmar porque eu queria sentir a reação dele mesmo, sabe? Eu queria que ele falasse a real pra mim. Aí eu parei de gravar, aí eu falei, amor, fala a verdade pra mim. Você gostou? Porque você não fala nada, você ficou em choque. Aí ele, não, eu gostei. É que eu não tava esperando o ruivo, tadinho. Ele ficou mesmo muito assustado, mas ele gostou muito. Ele me abraçou, me beijou e falou, nossa, você tá linda. Eu adorei. Aí eu perguntei, entre o ruivo e o loiro, o que é que você gosta mais? Aí ele, ai, não sei te dizer, eu sei que tá bonito. Eu falei, hum, gosta mais do loiro, né? Gente, a minha alma é loira, mas eu juro pra vocês que eu amei, sabe? Eu precisava dessa mudança. E, enfim, amei, amei o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram ou não. A reação da Bia, eu não consegui filmar pra vocês direito, porque eu fui na casa da minha mãe pra pegar ela. A minha mãe tava com ela, porque ela tava tirando um soninho da tarde. Aí chegou visitas na casa da minha mãe. E eu fui abrir o portão, fui tirar o carro da garagem. E no que eu fui fazer isso, a Bia acordou e quando eu voltei, ela já tava lá, daí ela já me viu e eu tava sem o celular na mão e sem a câmera. Aí eu não consegui filmar pra vocês muito bem, eu filmei uns pedacinhos só. Mas, enfim, gente, não deu, né? Nem tudo acontece como a gente quer. Mas a Bia gostou muito também. Ela falou assim, mamãe, eu achei lindo. Mamãe, mas por que você não pintou de azul? Aí eu falei, por quê? Porque eu gosto de azul. Imagina, gente, eu de cabelo azul. Mas, enfim, gente, eu amei muito. Tô super feliz, super... Ai, com um astral diferente, sabe? Com uma energia diferente, com... Não sei, gostei, gostei. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do ruivo, se vocês gostaram ou não. E independente de vocês terem gostado ou não, eu tô me sentindo muito bem, eu gostei demais. Então, mesmo que tenha algumas pessoas que não tenham gostado, eu não vou ficar chateada, pode comentar. Porque, realmente, eu amei, tô me sentindo muito bem, muito diferente, muito estilosa. Não sei explicar pra vocês, tô gostando. Então, quando eu enjoar do ruivo e quiser voltar pro loiro, dá tranquilo, porque essa tintura que ela usou é uma tintura muito boa. Em relação ao número da tinta, gente, eu vou deixar o contato da Paloma aqui. Vocês perguntem pra ela porque é uma mistura. São várias cores diferentes, enfim, ela vai comentar com vocês. Mas é meio difícil, assim, saber exatamente qual a cor que vai ficar boa pro seu cabelo. É melhor você procurar um profissional pra você saber exatamente qual o ruivo que fica bom pra você. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz, tô muito realizada. E agora, os próximos vídeos, vocês vão me ver assim, ruivinha. Né, Bia? O que você tá tomando, fofura? Hã? Não é nada. Não é nada. Conta pro pessoal. É pum, é pum. Você gostou do meu cabelo? É pum, ó. Pum? Uhum. O que você achou do cabelo da mamãe? Legal. Eu vou mostrar pro pessoal como é que eu fiz. Vai dar beijo pra todo mundo. Beijo. Fala até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.